Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay Adolescentes Ocultos Lembrando que tá rolando o nosso sorteio especial de Natal para membros do canal, tá? O link tá aqui na aba Comunidade Participe, concorra a várias pelúcias sofinhas Gift card de 50, 60, 100, 150, 200, 160 Enfim, dinheiro pra gastar no Shop The Sims Oficial Dentre várias outras coisas, The Sims, 4 alugues São 40 prêmios no total Vai lá, participe, porque a chance de ganhar é enorme Bom galera, a Doniara segue aqui na questão das poções Eu não sei se o mod é só envolto aí das poções Mas de qualquer modo, eu lembro de ter lido que eu precisava ler O mitologia seria pra aprender mais Que eu já conseguiria aprender mais, né? Porque até agora não apareceu mais aquele menuzinho pra gente escolher poderes, né? Apareceu uma vez, a gente pegou de esquentar, né? E ponto Eu quero ver os outros poderes Tamo no aguardo Ai gente, e o vídeo passado? Que eu gravei tudo com o áudio da webcam Na verdade eu tava achando que tava gravando normal, né? Só que desconectou meu microfone Só que quando desconecta ele apaga Só que por algum motivo ele não apagou Ou seja, tava tentando me tombar mesmo Já senti uma coisa pessoal Mas tudo bem, já conferi 500 vezes que ele tá funcionando agora Olha aqui Aprenda a receita de Caipilua Caipilua Eita, calma É o que eu tô pensando? Pera aí Deixa ela finalizar aqui E aí ela vai ler pra aprender Dona 3D Tá lavando uma boa roupa Perfeito Ela tava aqui com o tonzinho Eles estavam aqui juntinhos no quarto E vamos lá A polêmica de ser o Wolf Gente, me desculpem Mas eu penso fora da casinha Eu gosto de fazer as coisas mais diferentes Cês sabem, cês me conhecem Para Não, não Não gosto das coisas previsíveis Gosto das coisas diferentes Principalmente, né? Se for pra trazer um enredo legal pra gente Então não O Wolf não vai ficar com a Yara Muito menos com a Dudinha A Dudinha acho que ela já demonstrou muito bem Do que que é que ela gosta E de quem, né? E Yara com uma ótima sereia Creio eu que ela iria Enfim Seguir a lenda Sabe? Ai, mas que a Yara tem muita amizade Gente, ela tem amizade com todo mundo E outra Existe uma coisa chamada Amizade apenas Não é porque tem amizade alta Que tem algum interesse romântico Não, é Apenas Amigos Eu li um comentário Falando que A Ocilda tá na nossa casa E se por um acaso A gente conseguiria invocar Outra Ocilda Eu fiquei com isso na cabeça E eu vou tentar Será que a gente consegue ter duas Ocildas? O Ocilda já foi invocada Não Ah, que pena Eu tinha certeza que daria Mas não dá não Bom dona Dudinha Bora Acordar Hoje É o seu dia De passar por uma transformação Poxa Eu acho seu visual Tão icônico Não queria te crescer Mas É necessário, né Antes Deixa eu só trocar aqui o Wolf O cabelo dele No caso Porque cortou, né Aí ele bota a pijama O cabelo cresce E na questão lobo também Chega de ser lobo de roupa E ó Mudei todos os cabelos dele Tá Pra esse novo Comprimento Tá bem bonito Gostei Agora vamos a Dudinha Ah, gente Não queria, cara Porque assim Essa coisa do Passar do adolescente Pro adulto Não é uma obrigação Você mudar o teu visual Mas É uma coisa que eu quero representar Aqui no jogo Você pode tranquilamente Continuar usando seu bonezinho Com fone E tal Mas aqui eu gostaria De mostrar um amadurecimento Já que todo mundo Conquistou Tudo que tinha pra conquistar E tal Eu quero transparecer Isso pra vocês, né Então eu vou tirar Mesmo não querendo Ó O aparelho Vamos tirar o aparelho Já deu tempo De endireitar as presas Ai, tem que ser esse aqui, tá Tem que ser esse aqui Mesmo na forma normal Eu quero um visual Bem assim Diga se a sua esposa Em casa Que se ela der sopa Ih Quero uma maquiagem Mais forte E tal Uma coisa mais penetrante E essa roupa Tem que mudar Talvez eu trago o cabelo ainda Não sei Vamos ver a roupa Caraca Tá muito vampira Tá muito vampira É pra passar essa vibe Mulherão Né Essa coisa mais coberta Também Porque Ela tem a pele Sensível E um terninho Porque, né É Sabe como é, né Ela tem que transparecer Isso de Sou a vampira Mais poderosa Maravilhosa Amei Eu acho que eu já vou Trocar a dona Yara Também Aproveitar que eu já tô Aqui no crate Assim Sabe, é tão bonita Assim, cara Nossa, eu amei Esse vestido Porque traz uma sensação De sereia Só falta o rabo Aqui, né Gosto Vou ter que trocar O teu cabelo Uau Esse dread Preso Enorme Uau Até traz mais dela Na forma sereia Que ela usa Os dreads, né Legal Nossa, que linda A roupa de banho Também acho que dá Pra trazer já Essa vibe Assim Tal Seduzente Porque é sereia Todo mundo sabe Aí do canto Da sereia O encanto da sereia, né Onde ela passa Todo mundo Fica babando Eita Como estuda Bonito Servindo Beleza Nossa senhora, hein Beleza Tô amando Bom, vamos lá Será que a gente vai conseguir Concluir o nosso Robô Eu tô Passando aqui não, tá Muito difícil Opa Caipilua Yara aprendeu a caipilua Yara aprendeu a receita de caipilua Essa bebida chique Tem um sabor maravilhosamente refrescante Mas também pode ajudar a superar a forte influência da lua Olha Será que ela consegue dar pro Wolf Essa Essa Caipilua Pra dar uma acalmada nele Seria interessante Porque nela querendo não Não causa Tanta coisa Será que é difícil de fazer Opa Pessoa errada Será que é difícil de fazer Preparar a poção Não Ué Não aparece A caipilua é feita na geladeira No fogão Será Deixa eu ver Aqui Mitologia da sereia Ah Perfume Cera Bomba Ué, mas cadê a caipilua É, eu não tô sabendo onde que tá não Mas Eu aprendi Só não sei aonde Que eu preciso Ó Em vez de você dormir na piscina Vem pra cá Pro mar Vem Dorme aqui Que aí já sobe a energia das marés E vocês podem perceber que sempre tem alguém tocando violão na ponta desse rio Você vai ver, a gente vai dormir aqui Logo mais vai aparecer alguém Pra tocar violão aqui É aquilo, é o encanto da sereia Aí ela puxa pro mar E a pessoa nunca mais volta Tá sabendo disso, né? Se não tá, pois agora tá sabendo Tomou um choque aqui, ó Descansa Dorme Fica tranquila, tá? E você Bora colocar Bora tirar esse pijama Botar roupa nova Meu Deus Quem é essa vampira empresária? Tá cheia de sede Cadê o universitário aqui? É que hoje é domingo Ai Nossa Quantos aqui Quantos aqui Causando ainda Olha isso Ela é dessas que aparece do nada, sabe? Puffet Cheguei Vocês que me dão licença O que eu tenho aqui, ó Nossa Versão vampírica dela Com esse novo cabelo Com esse novo look Deu um tchan Ficou mais, né? Ficou mais Eu que mando Eu que mando Nessa bagaça Menino Ai, os dois aqui Eu nem ligando Tô tudo bebo Tavam participando da festa também? Acho que sim Que nem um rapazinho Então nem aí, ó Muito obrigado, viu? Meu querido Agora eu preciso fazer uma visita Pra alguém Que assim Eu tenho Uma coisa Há muito tempo Olha Desde o que? Primeiro, segundo episódio Se eu não me engano A gente já Né? Eu acho que agora é o momento da gente Deixar as claras Pro povo Pra todo mundo ver Dona Tânica Tá tarde Não sei Mandar uma mensagem pra ela Pra ver se ela me convida Pra ir lá pra casa dela Claro que você pode vir aqui Ela ia negar? Ela ia negar? Obviamente que não Vamos Olha ela Que você guarda a chuvinha Aposta Na versão vampírica Pra mostrar que Quem manda aqui sou eu E esconda as suas esposas Que Dudinha Chegou Quer você queira Quer não Só pra você não atrapalhar mesmo Tá, meu querido? Só pra você, né? Tá Obrigado de nada Opa, gata Tudo bem? Saudade? Você sabe, né? Que essa família Tá precisando de uma madrasta, né? Você tá sabendo Você tá sentindo, né? Não fica com vergonha não, linda Tá envergonhada? Não fica com vergonha não É que teu filho tá aqui Tem como você sair daqui, menino? Eu, hein? Primeira ordem com madrasta Sai daqui Mandar sair Ah, vou ter que usar meu poder aqui Pra gente poder ficar a sós Aqui, ó Tá me contando um segredo ainda aqui, ó No meu ouvidinho, gente Ai, ai Olha o abracinho romântico, gente Eu não... Tá vendo que eu não tô precisando fazer muita coisa, né? Eu não tô precisando fazer muita coisa Oi! Ó quem tá aqui? Ó quem tá aqui? Você tá morando por aqui agora, meu querido? Lobo vampiro Deixa eu ver a marquinha Sumiu? A marquinha não tem mais Nem a do braço também Ah, parece que ele mudou pra vizinhança dos vampiros, gente Se encontrou Muito bom E isso que dá a ser Ocultofóbico Dando uma olhada aqui nessa casa Ah, faria algumas pequenas reformas e tal, né? Assim E pô, legal Aconchegante essa casa Quarto bonitinho e tal Óbvio, cada um com seu caixão, né? Mas curti, curti Mas olha aqui, gatinha Ah, o que eu quero O que você quer Há tempos É isso É sobre nós É sobre a gente E assim Tudo que é escondido é mais gostoso A gente dá aqui, ó Um Chururu ali no No Qual que é o teu nome, seu rapaz? No Kito Ele fica falando sozinho Enquanto a gente fala A linguagem do amor Mas é que Não se apaixona muito não Porque Dudinha Não é só sua É de todas Com licença Que agora eu me vou Vem pra casa O sorrisinho da gata Tá assim, ela chega na galera Fala Opa, tudo bem Esse aqui, esse aqui E aí, solteira? Sou Com licença Tchau Obrigado Não quero Agora se é casado O papo é outro Ai, meu Deus Gente, agora que eu percebi Uma coisinha Agora que eu percebi Uma coisinha Ai, que raiva Se eu tinha alguma dúvida Já não tenho mais Mas, gente, por quê? Ai, a chupeta aqui Segundo trimestre Em 15 horas Peraí, gente Não Não, para tudo Para Para tudo Para tudo Porque primeiramente Está escrito de tentar Ter um bebê É emocionante Descobrir uma vida Crescendo desde você Tentar ter um bebê Primeiramente Que eu nunca coloquei Tom E 3T Para tentar ter bebê Eu acho que eles nunca Nem fizeram Aliás, eles nunca fizeram Oba-oba Como assim Tentar Ter Bebê E O Tom está grávido Esse jogo Está de estiração comigo Pera Não é possível De estar assim Grávido Não, mas eu só quero saber Se ele está Pior que eu não Por ele estar grávido Eu não consigo ver Essa questão Só para saber Se ele engravido Ou não Mas Mano A gente perdeu Alguma coisa A gente perdeu Alguma coisa Eu acho que no momento Que o Tom Foi abduzido A gente jurou Que ele tinha sido Abduzido Por Alienígenas Estranhos Mas na verdade Foi abduzido Pela própria 3T E por ela Ser alienígena Maneira De Ter filho Procriar Enfim Dar continuidade Na vida Seja lá Como for Que você chame É assim A mulher Que engravida O homem Tem até um peixe Se eu não me engano É cavalo marinho Que engravida Na verdade Eu não sei Só sei que É assim Que funciona E aí Tom Por ser um ser Mágico Também Deu Tudo certo Porque gente De tentar Ter um bebê Nem aparece isso Quando é grávido De alienígena Eu não tô entendendo O real Esse jogo É um jogo Assim Que olha Você precisa Ter uma paz Porque meu Deus Do céu O jogo De tentar Ter um bebê Tem nem como Tentar ter bebê Amado Amado Quem que é o pai Dessa criança O pior Que a gente só vai saber Quando nascer Gente A gente vai ter que esperar Nascer de fato Pra gente ver Quem que é Porque lá no alienígena Quando é alienígena Aparece né Quem que é o pai Ou mãe Enfim Quem foi que inseminou Né Mas aqui tá de tentar Ter um bebê Esse que é o problema Ele tentou ter Então mano Só pode ser a 3D Olha só Pra concluir Que foi eles mesmos Vamos fazer o bobo Vocês dois Só pra concluir mesmo Vocês tão tentando Ter um filho E não me falaram Não é tudo Que a gente vê Concordo É muito sim Controlando Mas Meu Deus Bom Então Pelo que parece Amanhã nasce Uma criança nova Já fiz Rapidinho né Aí tava acelerado Amanhã Acho que nasce Então Deus Meu Pai Jesus Por isso Que apareceu Pra vomitar Porque também não vomita Gente Tá muito estranho Como isso É o que Que tá acontecendo Dá pra fazer um compilado Só de É o que Que tá acontecendo Dessa série Gente Porque o tempo inteiro É o que Que tá acontecendo Gente Como assim Bom Tom tá aqui Falando Opa Tom ó O Wolf Tom descobriu uma receita Caraca Poção da aura Mágica Uma poção que exibe A aura mágica de um sim Muito bom O Wolf tá pedindo ajuda Pra Yara Pra que eles consigam Enfim tirar aquele Encantamento Aquela coisa Do seu Greg né Ô mulher Você tá com fome Come Pelo amor de Deus O Greg tá tomado Pela fura E eu só quero Que ele se acalme E veja a gente Como amigo Entendeu Que a gente tá ali Para ajudá-lo E não vou mentir Eu tô assim Extremamente curioso Pra saber como que é A forma humana dele Ai gente Como eu sou burrinho Eu esqueci Não é O negócio que vai aparecer Pra mim selecionar É eu clicando nela própria Eu cliquei aqui pra ver E aí eu lembrei ó Selecionar vantagens Aí aqui Eu seleciono As minhas Vantagens Ai E pera Eu consigo selecionar tudo É Ai Já desbloqueei todos Lembra que tinha alguns Ainda bloqueados Já desbloqueei tudo Caraca Seja um guardião Benevolente das ondas Resgatando aqueles Que se encontram Em um túmulo aquático Será que eu consigo Trazer alguém Pra vida Nossa Imortalidade Legal Nado veloz A gente não é Nossa Meu Deus Ela já nada Bem rápido Nossa Eu gostei desse aqui Vou selecionar Pra ver Ui Nossa gente Precisa ser tão alto Assim Que susto Meu Deus Ela ganhou a vantagem Ah mulher Que susto Pera Yara ganhou a vantagem Salvador do mar Com um corpo forte Construído para nadar No oceano Imprevisível Yara agora pode usar A força para resgatar Aqueles que são Vítimas do mar Se um sim Começar a se afogar Yara pode resgatá-lo E salvá-lo De um Sepul... De uma sepultura aquática Ah Então acho que é só assim Que morre afogado Será? Bom Tudo bem Entendi Eu consigo Mais Eu consigo Mais Não consigo mais Vantagens Nossa Gastei tudo Tá Tem aqui O bruxa do mar Brincar com a água Renunciar Poderes Brincar com a água Que ela Pega a água Do nada Será? Cuidado Você tá perto da privada Viu? Vai saber de onde Que vem essa água Ô meu lindo Por favor Com licença Obrigado de nada Ah Jura? Nossa Graças a Deus Olha Muito bem assim Higiênico Tomando água do banheiro Da pia do banheiro Né? Tudo bem né Se você se lambe Pra se limpar Então uma aguinha Da pia Do banheiro Não é nada Olha aqui Olha aqui Uou Olha lá Brincar com a Chique Demais Tá Yara Curtir Bom Vamos lá Se humilhar Mais um pouquinho Vamos lá Se humilhar Um pouquinho Yara Queria muito Sua ajuda Um canto Uma voz Um conselho Né? Pra ajudar a gente Vamos lá Vem tá Né? A gente já chamou Todo mundo Pra ajudar a gente Basicamente Menos Yara Então bora Yara Nossa fúria tá alta Vou dar um uivinho Aqui Pra ver se me acalma Não consigo Dar esse uivo Tá falando que Faz pouco tempo Só que Eu tô o dia inteiro Aqui Mas enfim E ó Ela atingiu O nível 1 Atingiu o nível 1 de experiência De sereia Que nível 1 A gente tá com Um nível bem mais alto Que nível 1 O que? Bom Bora lá Vamos Yara Vamos Tentar ali Ver se ele Dá uma liberada Na questão Amizade Se ele Se entrega Para A conversa Ai Deus Onde que é? Aqui Encontrei Vem pra cá Vamos Ui Botei ele pra ir pra casa Deus Não Vamos ver Se eles conseguem Tirar ele da fúria Se tirar ele da fúria Ponto Aí eu acho que O caminho tá aberto Pra gente conhecer Conversar E ver o que acontece Ele tem que tá disposto Mas ele tem que tirar Essa fúria dele Eterna É esse O problema Ele tá Na fúria Eterna Bora gente Olha lá Já apareceu Já apareceu Sempre Tá vendo Ele tá sempre A gente precisa tirar Essa fúria Esse negócio vermelho Dele Ela consegue aquecer Não Yara Pelo amor de Deus Calma Ué cadê seus outros poderes Não entendi Aqui no Wolf Eu consigo fazer canção Da sereia e tudo Porque nele Eu não consigo Não acredito Eu vou aquecer Pra ele ficar Com o coração Quentinho Opa Mas peraí Ontem eu saí Com a amizade negativa Hoje não tá negativa Hoje tá verde O Tico Com o Kiko Ver Um Tico Tico Mas Ei Vou vir na piada Uma piada Não vai dar muito certo Não Certeza Olha lá Yara Ele veio correndo Ele veio correndo Falar com a gente Tô aquecendo aqui A ideia é aquecer O coração dele Yara A ideia é aquecer O coração dele Pra ele se acalmar E ele veio correndo Falar com a gente Ou seja Ele tá tentando também Gente Eu tô achando Que ele tá tentando Sair desse descontrole Olha Ele ficou com calor Adormecido Adormecido Ele vai dormir Ela fez ele dormir Ela fez ele dormir Levantou Desconfortável Tá Pelo menos Ele não tá na muita fúria Só de muita fúria Não sobressair Pode ser um bom momento Pra gente tentar Falar sobre outro assunto Ó Tô compartilhando ideias Rio Perfeito Ele ficou desconfortável Com o desconforto dele Eu vou tentar Trazer outros assuntos à tona Olha Ele é um lobo moderno Ele mexe no telefone Né Enfim Vamos tentar bater papo Gente Tá dando positivo Ele tá Ele tá rindo Gente O desconforto O desconforto É o que há Gente Tem que deixar Volta 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 A gente tem que deixar Ele desconfortável Volta Volta Elogio sincero Não Homem Caramba Tá dando certo Olha Ele ficou animado Eu vou tomar a poção Vou tomar a poção Tomara que dê bom Essa poção Ai a poção Ai a poção deu ruim A poção deu ruim Se eu cometer a loucura De tomar uma atrás da outra Será que vai? Ele me falou que ele é glutão Gente Deu certo já Deu certo Por mais que a poção Não tenha dado bom Eu vou tentar novamente Eu não quero perder Essa oportunidade Porque é a primeira vez Que fica tudo isso verde Interesses Discutir interesses Deu bom agora Deu bom Será que aparece? Deixa eu ver Não aparece gente Ai ó Agora ele vai brigar comigo Ah ele tá brigando comigo Fila da mãe Onde Toneiara tá? Boba ela? De maneira alguma É isso aí ó Mergulha suba 4 Vai né Recuperando energia Na dano Tando em contato Com a natureza Aqui também Galera Eu já subi muito A amizade Porém Toda e qualquer ação Agora que eu tô fazendo Tá caindo Então acho que é o momento Da gente dar Tchau Se não Vai cair Mais ainda Bom Voltamos Nossa 10 mil de conta Gente Meu Deus Aqui ó Aqui tá querendo ir né Tá querendo ir De uma dessa pra melhor Não é possível Não é possível Vou até aqui Como você tá querendo se exercitar Aqui temos uma sala De treinamento especial Para vocês Tom E por aí Como que tá Seis horas Seis horas Ai meu Deus Nada é comum né gente Nada é comum Faz massagem No papai do ano Ai grávida Sente as dores né Diferenciada Bom Eu só espero que venha uma criança Né Duas Três Ai ai Yara Onde que você lê O outro livro Gente Tô procurando E não acho Por nada Não tá Na 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 estante Não tá Lugar nenhum Não sei onde que tá O livro 2 Bom Eu acho que eu vou botar ela Pra Ler no próximo episódio Galera Ó É isso Vou colocar pra Ela recolher tudo aqui Vamos ficando por aqui Estamos chegando na reta final Tá tudo dando certo Tudo se concluindo E tô empolgado Pra ver O que que é Que vai acontecer Bom galera É isso O episódio de hoje vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês estejam gostando Não esquece do like Comentário que é extremamente importante Vire membro do canal E participe do nosso sorteio Com 40 prêmios No total Tá É isso Vou ficando pra ver com o vídeo Pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança